As pastagens lentamente começam a dar sinais de vida. Em alguns pontos, a água já começa a aparecer com mais abundância. A qualidade de vida no campo em Presidente Kennedy começa a melhorar depois do longo período de estiagem, graças a um programa chamado Olho d'Água. O município de Presidente Kennedy, nos últimos dois anos, passou muita dificuldade com a falta d'água, com a seca, com o ataque de lagarta, com a seca novamente. O que causou uma diminuição muito grande da água disponível para uso na agricultura, uso animal. Então o município, numa atitude preventiva, nós estamos tendo umas atividades para poder fazer a reservação de água nas propriedades e principalmente onde ela cai. O programa é coordenado por um comitê em parceria com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Cerca de 1.200 propriedades serão beneficiadas de diversificadas formas. A intenção maior é a preservação principalmente das nascentes. Os recursos utilizados são dos royalties do petróleo. Esse recurso está sendo utilizado para montar a infraestrutura de armazenamento de água nas propriedades principalmente e também de recuperação de áreas na preservação ambiental. O programa começou em maio desse ano e cerca de 65 propriedades já começaram a receber os benefícios. Aqui, um dos benefícios foi a construção de barragens e a caixa seca em curva de nível. Com um longo período de seca e por causa do sol forte, a terra fica com uma camada impermeabilizante, ou seja, a água não consegue penetrar no solo. Com a construção da caixa seca em curva de nível, a água que vem da encosta do morro fica retida aqui. Daí ela penetra no solo, alimenta o lençol freático e, consequentemente, alimenta também as nascentes. Segundo o secretário, o município está pronto para atender a todos os produtores da região e que o programa tem outros benefícios. Os benefícios oriundos desse programa, eles são incalculáveis, mas de imediato nós vamos ter água disponível nas propriedades, através da recuperação de nascentes, através de barragens, de açudes, da recuperação das pastagens, que hoje as pastagens estão mortas. O município vai disponibilizar semente, calcário, fosfato, além do preparo de solo e plantio dessas forragens. E vamos ter máquinas para atender a todos os produtores do município. É claro que não todos de uma vez só, mas a médio e longo prazo nós vamos ter todas as propriedades atendidas.